Música Meu nome é Weberson, sou especialista ferroviário na MRS Logística. Tenho 27 anos de casa, fiquei conhecendo a ACR em busca de tecnologias. A gente procurava algum processo de monitoramento por câmeras para otimizar o processo de produção. Música Em campo, em teste, a gente reparou que em questão de latência atende muito bem, a transmissão também atende muito bem. A gente sabe que tempo é ouro, o que a gente conseguir produzir com o menor tempo possível, para a gente é o essencial. Música 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 Música